Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim, esse é o 1829 de hoje, terça-feira, 27 de dezembro de 2011, vamos arrancar-se. Servidor com CPF regular vai ter salário suspensivo. Carro que poluir menos, até a 30% de desconto no IPVA. Na sessão de AD, crack Daniel Alves fica com a funkeira Solange. Adriano disse assim, delegado avisa que é melhor não mentir. E Adriano, sobre Adriane, disse assim, ela não tem caráter. Liquidação após Natal, regula expressão 80%. Estas outras notícias de capa de dia, você vai saber junto qual foi a notícia do site Afoxico e qual foi a notícia do português do site Afoxico. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias do Sine Saber, vamos lá no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Quem quer um espaço? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E agora amor? A mulher estava grávida e esperou o marido ir ao trabalho para chamar o amante, o pai da criança obviamente. Chegando ao trabalho ele percebeu que tinha esquecido a maleta. Estava voltando para casa para pegar. Enquanto isso, os dois estavam no maior amasso quando a mulher teve uma ideia. Amor, e se a gente fizer uma brincadeira? E o amante? Qual? E a mulher? Você manda eu fazer uma coisa, eu faço. E o amante? Tá bom amorzinho. Tira o vestido. Ela tira. E a mulher? E agora amor? E o amante? Agora tira o sutiã. E a mulher? E a mulher tira. E disse assim. E agora amor? E o amante? Agora tira a calcinha. E o amante? E a mulher tira. E a mulher tira. E o amante? E a mulher? E agora amor? E o amante? Agora abra as pernas. E a mulherada? E disse. E agora amor? E agora o homem? Agora finge que tá parindo. Tem um homem que tá na janela com uma pistola na mão. As notícias por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Carro que poluir menos terá 30% de desconto no IPVA. Pela primeira vez no Rio e a partir do ano que vem, a Vistoria do Detran RJ reprovará carros que expeliam em fumaça acima do limite permitido. Já os veículos que forem aprovados com louvor vão conseguir abatimento do imposto. A expectativa é de que sejam retirados das ruas cerca de 40 mil carros. Nas páginas 6 e 7 do dia, confia as regras e o calendário modificado para pagamento do IPVA de 2012. Servidor com CPF irregular vai ter salário suspenso. Alerta é do governo estadual. Funcionários e pensionistas devem corrigir o erro. Detalhes na página 25 do dia. Detalhes na página 25 do dia. Na página 17, na coluna de Justiça da Ania, na coluna de Adriana Cruz, desembargadores e juízes do Rio abrem seu sigilo para o CNJ. Na página 8, na coluna de Informe do dia, de Fernando Molica, falta de pagamento de pensão alimentícia gera 12,5% das prisões. Na página 32, na sessão ataque, Vasco acerta o primeiro reforço. Lateral Thiago Feltri, ex-atlético goianiense. Na página 31, na sessão ataque, Wagner Love. Site russo diz que Flamengo ofereceu mais de 20 milhões de reais. Adriano, delegado avisa que é melhor não mentir. Adriano sobre Adriene. Adriano disse assim, ela não tem caráter. Ao chegar para depor sobre o tiro que feriu Adriane Cirilo em seu carro, o imperador disse que não pagará despesas médicas da moça. Segundo o delegado, se ele tiver mentindo, responderá por fraude consensual e lesão corporal. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na página 13, na sessão Rio de Janeiro, liberada a consulta a vagas e faculdades com acesso pelo Enem. Na página 25, na sessão economia, servidor do Rio vai curtir 5 feiadores em 2012. As datas estão na página 25, na sessão economia. Na página 22, liquidação após o Natal reduz os preços em 80%. Lojas de roupas e eletrodomésticos e supermercados queimam o estoque que sobrou. Na sessão de AD, craque Daniel Alves fica com a funkeira Solange. Jornal do Barcelona, que se separou há 3 meses e está de férias no Rio, conquistou a atriz Carol Macedo de Fim Estampa. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Sacerdote Francisco Valenzuela Sanueça, mais de uma década, violando menores. Chile, sacerdote Francisco Valenzuela Sanueça, fica um ano preso por violar 3 meninas, mas tem mais de uma década que pratica pedofia. Francisco Valenzuela Sanueça, padre de São Antônio de Papua, em Puraendo, foi denunciado por pedofilia em junho de 2010 pelos familiares de uma menina de 12 anos, identificada como Hugo. Como fiscal, foi diligente nas investigações, ao mês de setembro, já havia encontrado mais duas vítimas. Esse mesmo mês foi capturado e enviado à prisão de São Felipe, e espera o juízo por haver cometido abusos desonestos, estupro e violação. Assim, informa Bicciano del Maule. Como sempre, a cora católica chilena já conhecia a pedofilia do padre Valenzuela, mas não fez nada a respeito, senão que transferiu-lo de lugar em lugar. O bispo de São Felipe, Cristiano Contreras Molina, sabia desde 2007 que uma menina havia sido abusada no escritório do padre-pedófilo. Manuel Camilo Bial, as terça-feira de Valenzuela, também sabia do tema desde 1989, quando uma freira o denunciou por abusar sexualmente de uma aluna do colégio Carmelitas de São Felipe. Valenzuela foi transferido à Talca, depois a Putaendo. Recebeu tratamento com a psicóloga Maria Eugénia Pinheiro, mas não serviu de nada. Em cada população que passava, deixava sinais e provas de que seguiu sendo pedófilo. Para condimentar mais o caso do padre-pedófilo, saiu ao conhecimento público, que também mantinha relações sexuais com Paula Alegria Gonçalves, de 37 anos, e professora de Putaendo. E a forma como o clero católico lidava com a pedofilia sacerdotal se chama problema, e não delito. Ignora as denúncias e encobre os delitos. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Adriana Biroli pede desculpas a Antônia Fontenelle. A esposa de Marcos Paulo reclamou no Twitter que levou uma fechada da atriz em trânsito. Antônia Fontenelle foi tomada pelo espírito de Natalino e resolveu colocar um ponto final em sua briga virtual com Adriana Biroli. Depois de detonar a atriz em seu Twitter e reclamando de uma fechada em trânsito, a mulher de Marcos Paulo contou através de seu perfil na rede social que a artista ligou para pedir desculpas. Como a Mucinha falou, ela me ligou pedindo desculpas. Admitiu seu erro e para mim isso é assunto cerrado. Dito isso, feliz notável a todos vocês. Esclareceu Antônia. Na última quarta-feira, dia 20, depois de levar uma fechada no trânsito de Adriana, Fontenelle usou seu Twitter para reclamar da atriz. Além de dizer que a artista estava falando ao telefone enquanto dirigia, a mulher do diretor também disse que Biroli deve ser enjoada igual ao personagem dela. E o fim de estampa da Globo. E agora, a última do Jornal Andemorim. E a última do Jornal Andemorim, Jornal cheio de notícias até o fim, mulher melão adota Miss Piqueta. Mulher melão adota este tipo comportada em passeio pelo shopping. Renata Frisson é vista em shopping no Rio. A mulher melão, Renata Frisson, aproveitou a noite de segunda-feira, dia 19, para passear no shopping e comprar algumas roupas no Rio de Janeiro. Normalmente, com o visual mais ousado, Renata Arotústilo comportado nesta noite. Ao escolher a roupa na loja, encontrou-se com o ministro da Sérgio Malandro e família. Renata Frisson, com o nojo do Rio, ao lado de Sérgio Malandro. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Andemorim. A edição 1829 de hoje, terça-feira, 27 de dezembro de 2011. Fica para aqui, um super vídeo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da sua vida, pessoal e pessoal. O vergonha de lutar contigo, assim é, rapazal. Pulto. Tchau. 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 Tchau.